Na Revolução eu estou aqui com o Felipe, ele é responsável por uma das alas da comunidade da Mons Cidade Independente de Padre Miguel e eu queria que você falasse pra mim um pouquinho desse seu trabalho com a ala da comunidade, como é que você junta essas pessoas, como é que é esse chamamento, né, pra você ter todas essas pessoas unidas aqui na ala? Esse é um trabalho que a escola faz, a escola faz uma convocação pra comunidade, depois da escolha do samba, ela faz a inscrição de toda a comunidade, todos que participaram do último desfile e após os que querem entrar para a comunidade. Sim, e o seu trabalho hoje aqui na concentração, qual é? Meu trabalho hoje é de manter junto com a equipe de harmonia a evolução da ala, fazer que eles cantem, fazer que passem alegres, felizes, bem leves, como a Mons Cidade costuma fazer nos últimos anos, esse trabalho de bastante leveza, bastante tranquilidade. E quantos componentes você sabe que tem nessa ala? Nós, na minha ala, tem 48 componentes. Tá bom, obrigada, viu, Felipe? Bom desfile pra você. Obrigado pra todos nós.